Maior joia do canal é o Messi, Messi, Messi Artilheiro do El Clássico é o Messi, Messi, Messi Duas vezes campeão da triplice é o Messi, Messi, Messi Maior ídolos do Barcelona é o Messi Como não nos perguntar será que é o E.T. Ele faz coisas que o humano nunca fez Será que o Messi é o E.T. Um senhor do espaço cheio de poder Ele é bravo, tipo um mago É o senhor do futebol bonito, ele é o mito Eu tô falando é do anão Gol, gol, respeito o anão, é o anão, não Porque ele é o Messi São cinco bolas de ouro, é um recorde do futebol Porque ele é o Messi É o maior artilheiro da história do Espanhol